Rapaziada, passando aqui no início desse vídeo rapidinho, só pra agradecer ao Arthur Felipe pelo patrocínio aí, né? Vou chamar de patrocínio, enfim. Muito obrigado pelo apoio aí, meu querido. Tamo junto, né? Porque eu tinha esquecido na hora da gravação. Eu separo todos os pedidos, né? Aí eu deixo tudo ali prontinho. Pra depois só chegar no PC e gravar. E eu acabei esquecendo, mas... Arthur, obrigado, meu querido. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Fala, rapaziada. Da firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan. E hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. E dessa vez, você não vai querer piratear esses jogos. Medidas anti-pirataria. Do canal do Jiraya. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscrevam no canal do Jiraya. Ninja Jiraya. Nós queremos um herói pra defender. E que busca forças dentro do seu coração. Ele é a força pra nos defender. Acreditamos numa nova era. Enfim, eu não vou cantar a música toda aqui não. Mas me lembra muito do Ninja Jiraya, velho. Pô, a gente... Eu quero muito assistir Ninja Jiraya de novo, mano. Enfim. Nostalgia do caralho. Enfim, rapaziada. Do canal do Jiraya. Ah, a fotinha dele é do Ninja Jiraya, viado. Agora que eu percebi, mano. A fotinha dele é do Ninja Jiraya. Aí sim, mano. Aí sim, pô. Cara, muito bom. Vou até me inscrever aqui. Ativar o sininho de notificações. Deixar o meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade ficou como sempre. E antes de gente ir pro vídeo. Vamos dar um salve pra aquela rapaziada nervosa, né? Um salve pro Carlos River, Rafael Silveira, Alessandro Santos, Naufumi Watani e pro Douglas Sevilho Jr., Membros Alpha aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. E agora sim, vamos lá, rapaziada. Jiraya, né? Você não vai querer piratear esses jogos. Eu já vi um vídeo parecido há muitos anos atrás. Mas eu não lembro de quem que é. Enfim. Esse aqui é de um dia atrás. É um vídeo recente. Da hora. E vamos lá. Se não me engano, um desses jogos, eu acho que era... O único que eu me lembro, eu acho que era... Era... Calma, velho. Aquele lá de hackear o sistema, velho. É... Watch Dogs, eu acho. Alguma coisa assim. Watch Dogs. Sei lá. Enfim. Eu acho que era um... Eu sei. Não sei. Enfim. O vídeo aqui. Conheci os jogos aqui pelo Jiraya, né? 3, 2, 1 e... Play. Sabia que Jack Chan derrubou o sistema antipirataria do PS1? Sabe o que acontece se você piratear Crash Bash? E sobre o sistema antipirataria mais genial da história? Caso não, é hoje. Mas antes, like se curtir, se inscreva se quiser, Instagram na tela e bora. I want to break free. Ante ontem fez feio. Manjo ditado popular. O feitiço virou contra o feiticeiro. Então, na hora que você souber o que a Sony fez no primeiro lote europeu do clássico Jack Chan Stuntmaster, você nunca vai esquecer que o feiticeiro em questão foi a Sony. Sony Playstation. Eu já expliquei umas 15 vezes, mas bora lá. Quando se fala de pirataria a nível mundial, é difícil não pensar no PS1. A facilidade em achar literalmente qualquer jogo em qualquer buraco por 5, 10 pila foi surreal. É verdade, né? Inclusive, tem uma galera que teve 300 CDs piratas e nunca na vida viu um disco original. A solução que a Sony achou pra tentar barrar a pirataria no final dos anos 90 foi um códigozinho, uma chave chamada LibCrypt. Ela basicamente vinha na programação de cópias originais e fazia a checagem entre o disco e o console, beleza? Caso os números batessem, tamo juntasso. Caso não, aí filho, cada jogo tinha seu efeito, né? Que, por sinal, já mostrei um monte deles por aqui. No entanto, hoje é seu efeito, né? Que, por sinal, já mostrei... Desculpe, Spyro. Mas parece que você está jogando uma versão hackeada nesse jogo. Contrei um monte deles por aqui. No entanto, hoje é dia de falar do momento que, além da Jackie Chan, acabou com o sistema da Sony. Apesar de bastante simples, Stuntmaster foi brabo de jogar. Eu já era fã do ator na época, então só peguei minha cópia desoriginal e rodei suave até o fim. Isso porque a minha cópia não fazia parte do primeiro lote europeu de Stuntmaster. Essa versão em especial veio com o sistema antipirataria justamente pra ferrar o jogador. O que acontecia? Então, caso o código não fosse detectado pelo PS1, na hora que você terminava Shai Natal e partia pra enfrentar a primeira boss fight, isso acontecia. Ah, carregava infinitamente, velho. Exatamente. A barra de loading não funcionava jamais. Ou seja, jogo pirata vai funcionar como demonstração. Se quiser completo, é só comprar o original. Esse foi o plano da Sony, né? O problema é que na hora de programar a chave do Libby Crypt na primeira remessa da versão europeia, os caras esqueceram de incluir a chave. E o que isso significa? Então, quem comprou o jogo original desse lote não conseguiu jogar. O Play não reconhecia o Libby Crypt e, por consequência, lia como jogo pirata. A sorte é que a quantidade de CD afetado foi pequena, né? Os caras fizeram um recal e tudo se resolveu sem dor de cabeça. Agora imagina comprar o cacete do jogo original e o PS1 achar que é pirata. Caralho, aí é foda, meu irmão. Doideira isso, hein, mano? Doideira demais. Preparado pra conhecer o método anti-pirataria mais engenhoso da história? Então bora pro começo dos anos 90, quando o Leander foi lançado pro anime. Leander. Quero muito jogar esses jogos antigos assim, pra trazer lá pro canal, mano. Esses clássicos assim, quero muito, mano. E não é ilusão. Quem teve um Mega Drive na época, se pá, conhece o sidescrolling como The Legend of Galahad. A EA basicamente mudou o nome, a história do jogo e portou pro console da SEGA. Mas a principal diferença é que Leander do Amiga quase matou os crackers de tanto trabalhar. E calma que você já vai entender o porquê. Na época, jogo de PC sempre vinha em disquete, ok? E cê sabe, não tem mídia mais fácil de piratear que essa. O problema é que quando cê fazia uma cópia do jogo pra vender, o bagulho simplesmente não iniciava, tá ligado? Era tela preta legal mesmo. Por isso, os crackers mais profissas começaram a trabalhar. Analisando a programação, eles notaram que na hora de iniciar, o drive do Amiga passa uns dados pro disco, beleza? E foi exatamente isso que complicou a pirataria em Leander, porque assim, se o Amiga conseguisse passar esses dados pro disquete, indicava que o jogo era pirata, portanto, não rodaria. Não entendi nada. Parece complexo, e é de fato, mas te liga só. Na hora que os caras abriram o disquete pra analisar fisicamente, notaram um buraquinho bem específico, feito a laser mesmo, saca? Parecia até defeito, mas véi, esse era o método anti-pirataria. Pra ficar mais claro, o buraquinho foi feito no exato local onde os dados eram gravados. Ah, entendi, saquei a parada. Ali fica o código, se o código passar, pirata. Então, o que que eles fizeram? Cortaram aquele, aquele ponto ali, a laser, ou seja, ia passar e não ia detectar. Ou seja, original. Aí, ou seja, quem ia copiar o bagulho, não ia sacar nisso daí, acharia que ela, ah, é só estética, tá ligado? Só uma estética, talvez, tá ligado? Mas perceberam que não, aquilo não era estética, era uma função anti-pirataria, tá ligado? Pô, genial, mano. Pô, isso aí foi da hora. É babega pra falar. Massa, massa pra parada, velho. Ou seja, se o disquete fosse original, os dados seriam ignorados, e aí sim, o jogo rodava de boas. Agora, como o disquete pirata não tem buraco, pelo menos não tão específico assim, não podia ser lido. Deu pra entender mais ou menos? Entendi, entendi. Seria um caso perdido esse? Ahn, não. Os caras retiraram a proteção e, mais uma vez, a pirataria venceu. O jogo iniciava bem de boas, mas, véi, quem conhecia o jogo notou um detalhe bastante estranho. No original, você mata os inimigos num hit só. Já na pirata... O segundo efeito da pirataria em Leander foi nerfar sua força pela metade, o que deixa o jogo muito mais difícil. E se você acha que acabou, calma aí. Pra quem não sabe, sua missão controlando o Leander é passar pelos três mundos, enfrentar o feiticeiro Thanatos e salvar sua donzela, ok? E as fases consistiam em conseguir um item pra ativar o portal e... acabou, é isso aí. É só isso! O problema é que na quarta fase do primeiro mundo ainda, você busca um ar como uma dungeon. Então você desce, pega e tenta subir, mas... Exato, a física dessa plataforma foi desativada, o que te deixa impossibilitado de seguir pra sempre. Game over. Ah, giranha, é só usar código em passar de fase, pô. É verdade, pena que os códigos também não funcionam na versão pirata. Os caras, o Pedro Pascal, pô, os caras foram gênios aí, véi. Mano, o cara que inventou tudo isso em 91 é o Einstein dos games. Acho improvável, mas já jogou ou pelo menos conhece o Adventure de 87 chamado Labadia del Crimen. A verdade é que o jogo se tornou mais conhecido recentemente. O porquê, então, postaram no YouTube a genial medida anti-pirataria do jogo. E o mais absurdo é que tanto a medida quanto o jogo em si foi desenvolvido por um único ser humano, o grande Paco Menendez. É claro, por ter sido lançado pros PCs dos anos 80, Amistrad CPC, Zedex Spectrum, MS-DOS e MSX, não dá pra esperar que o bagulho tenha envelhecido legal. Não, jogar isso é quase tão gostoso quanto beber ácido sulfúrico. Eu acho, pelo menos. E tentaram resolver, em 2016, lançaram um remake do game que... Ficou melhor? Sim, ficou bom? Aí não. O fato é que corpos estão aparecendo na abadia. Ninguém sabe o que tá acontecendo e, muito menos, quem é o responsável por aquilo. Nessa, você é convocado a visitar o mosteiro pra investigar quem tá matando o povo e o porquê. E, claro, você tem sete dias pra fazer a boa. Parece fácil? Parece. Mas só se você tivesse a cópia original do jogo, beleza? Veja bem, por se passar em um mosteiro todo santo dia, você tem que ir pra capela fazer uma oração. É a música do jogo mesmo não, né, véi? Exatamente. Toca Ave Maria e... É isso. Caralho, é do jogo mesmo, véi. Nessa, vem a pergunta. Sabe como ocorria a oração no jogo pirata? Então, te liga. Pirata, 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 pirata. Hum, genial, genial. Exato, o jogo troca a canção por uma sequência bizonha de... Pirata, 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 pirata. Inclusive, eu até achei que fosse fake, mas pô, não é não, tá? Caso algum áudio do jogo seja modificado da versão original ou a cópia do jogo tenha sido mal feita, né? Era exatamente isso que você ouvia. Depois o jogo fechava e a tortura... Diversão, diversão acabava. No remake, isso foi removido, infelizmente, mas... Foi maneiro, pô, foi maneiro. Não sei porque cacete virou moda nesses últimos anos, um... Pô, foi maneiro. Cacete virou moda? Não sei porque cacete virou moda nesses últimos anos, um pessoal com credibilidade até... Começar a postar medidas anti-pirataria falsas. E as franquias campeãs nesse sentido são Super Mario, Sonic e Crash Bandicoot. Tem que jogar esses jogos, cara, muito foda. Agora esquece as telas anti-pirataria que você viu em Crash, beleza? Vou te mostrar a verdadeira medida que a Sony implantou em Crash. Bash pra ser mais preciso e não. Ninguém vai te ameaçar, te chamar de ladrão, explodir teu console e... Não, nada disso. A verdade é muito menos empolgante que a mentira, mas nunca vai deixar de ser a verdade, né? Dito isso, eu já expliquei o que é Libby Crypt, então... Eu sei o que é Libby Crypt. Ah, tá, Libby Crypt. Ah, entendi. Então, isso aqui, isso aqui, isso aqui, Libby Crypt, tá ligado? Eu já expliquei o que é Libby Crypt, então... Vou pular essa parte, beleza? O fato é que o Mario Party da Sony foi tão competente quanto o rival, mas naturalmente é menos amado, né? A Sony cagou quando lançou o jogo pro PS1 ainda, sendo que o PS2 já tava nos principais mercados do mundo, mano. Ou seja, deu uma flopada mais por questão de timing que qualidade em si. E de volta pro jogo, sem surpresa nenhuma, nossa missão em Crash Bash era vencer. Por se tratar de um party game, não tem mistério não, Fih. Você é jogado na arena com seus oponentes e quem ficar de pé por último, meio que vence. Massa, massa. O problema é que pra chegar à vitória, você tinha que, no mínimo, entrar no jogo, certo? E é aí que o Libby Crypt entra. Caso os dados não batessem com o disco original, tava na merda, filhote. Pra começar, no Battle Mode, que é o arcade do jogo, né? Você até conseguia jogar, mas só nas fases do Crate Crush. Porque, se entrassem em outro mundo... Exato, ele não entrava. Ah, mas eu quero jogar o modo história, giranho. Então você ia ficar querendo, porque sim, dá pra selecionar, escolher um boneco e até assistir a cutscene inicial. Mas, na hora de começar... Let the games begin. Load infinito. Porra, de novo? Pois é, o bagulho trava totalmente, filho. Não tem o que fazer. Até a cutscene, que entra no modo AFK do menu, trava o jogo. Caraca, velho. Caraca, velho. Mas a versão europeia não conseguiu escapar. E muito obrigado aos parceiros. Flávio Hardiafine e Zimão renovando com o Chibis. Maneiro, velho, maneiro, cara, hein? Mesmo, GameX, que renovou e Barindon Gameplay, que fez o upgrade pra Shidoshi. Tamo junto demais. E os senseis Hayangabas, TCS807, Eduardo Fiusa Cruz, Carpenter Eleven Dan, com quase 50 meses, e Glauco Leme. Só agradeço, rapaziada. Eu espero que tenham gostado. E até a próxima. Muito massa, velho. Parabéns aí ao Jiraya, velho. Parabéns aí pelo excelente vídeo, cara. Ficou incrível. Pô, muito legal, mano. O que eu mais gostei foi o do... Da questão do furinho no CD. Aquilo ali, o cara foi genial, mano. Aquilo ali, o cara foi gênio, velho. Muito foda, nego. Cara, incrível, mano. Sensacional. E, cara, será que dá pra baixar hoje em dia esses jogos aí e jogar? Sem ter esses problemas no PC? Tipo, eu quero muito jogar, sei lá, baixar um emulador pra jogar e tal. Mas será que... Não posso dizer, assim... Tem pra comprar pra algum emulador, alguma coisa assim? Ou será que... Fudeu, não tem como jogar esses jogos hoje em dia sem ter o próprio PC com o jogo original? E, sei lá, tem que instalar uma placa de captura, alguma coisa assim. E se não tiver, mano... F, né, mano? Já era... Triste, né, mano? Infelizmente, triste, né? Bom, mas enfim, rapaziada. Então, se puderem esclarecer essa dúvida aí pra mim aí, eu vou ficar muito agradecido, tá? E no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Comentem o que vocês acharam. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Jiraya. Ele merece o excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente. Jiraya, nós queremos um herói pra defender e que busca forças dentro do seu coração. Ele é a força pra nos defender. Acreditamos numa nova era em que o poder do amor vai sempre existir. Ele é a força pra nos defender. Eu esqueci o resto. Vou ter que dar uma estudada na letra da música de novo. Enfim, rapaziada. Um abração. Tamo junto a nós. E foi. Fui. Fui.